Vem, 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 vou te ligar, peraí, 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 peraí. Tô tentando ligar pra uma pessoa agora, vamos ver se ela vai me atender. Tomara que eu me atenda. Êêêêê! Oi! Kaysal! Oi, bom dia, Ninho! Meu Deus, bom dia, né? Família que salvoza, jantando seu caraco. Cadê você? O que você tá dando pra gente? Ah, vocês nem me chamaram pra jantar, combinaram água de coco, se não vieram. É mentira sua, porque o Alex colocou no grupo. Que mentira, cara. Mas o senhor não vê o grupo? Eu mandei no grupo, tá? Cara, mas eu fico uma hora fora do celular, olho no grupo, tem três... Ah, primeiro fala direito, cara. Primeiro que isso tá ridículo, que a gente não tá entendendo nada. Fala direito. É quando eu deixo o celular do lado, tipo, uma hora, depois pega o celular de volta, abre o WhatsApp, de repente tem 50 mil mensagens no grupo mesmo. Ele reclama, ele reclama disso. Desculpa, a gente vai começar a te marcar. Realmente o Alex, ele fala muito no grupo. É uma coisa que... Eu tô um pouco confuso, ó. Olha o que tá acontecendo aqui, ó. Tem sete anos. Tô meio confuso. Boa! Boa! Ô, caraca, e só essas cenas juntas? Cadê? Oi? Nossa cena? Nossa cena juntas. Acho que é essa semana, gente. Não, semana que vem, acho. Uhul! Spoilers! Acho que semana que vem, né? Não vou falar nada, não. Melhor ficar quietinho. Apareceu todo toalhinho de mesa, de terninho. Muito... Você viu como tava nos streams? Nos streams. Rir demais da Santinha falando que não queria que você desse mole pra essa Habiba. É, isso vai te fazer. Não vai se envolver com a Habiba. Habiba. É, Santinha, vou te contar, cara. Caizar, você tá ouvindo bem o que eu tô dizendo? Você... Você tá muito sujo comigo. Muito sujo. Eu... Caizar, eu tô cada vez mais sua fã, amigo. O que eu já ri. Obrigado. Histórias hoje, gente. Eu também. Olha. Eu tô fazendo, sabe, por carinho. Nada demais, sabe? Aham. 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 Sério. Às vezes, é um negócio que tinha que fazer uma fanfic depois de escrever alguém. Não pode ficar assim. Quando a gente tiver velho, aí eu vou soltar uma biografia de vocês dois e eu vou escrever. Cara. Pra todo mundo ficar sabendo dos rolos. O Caizar, gente, é uma pessoa muito, muito, muito engraçada. Muito. Mas é um cara que não dá pra confiar nele. Eu contei um negócio pra ele muito particular, cara. E ele foi me zoar depois. Ele merecia. E ele foi me zoar depois. E ele foi me zoar depois. E ele foi me zoar depois. E ele foi me zoar depois.